Posto São Jorge aqui, estamos ao vivo para você que está acompanhando a gente, vem cá, vamos chegar por aqui, vamos ver para cá, vamos aqui tentar ver o pessoal do Posto São Jorge está aqui presente, bonito, posto, amplo, confortável, nesse momento o padre está aqui até falando agora, bom dia para vocês aqui, vamos ouvir o que o padre fala nesse momento aqui na abertura. A minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste. De Jurandir Figueiredo, de Cristina, dos seus filhos Beatriz Cristina e João Vitor. Nos unimos a esta família empreendedora, esta família que tem realmente dado passos de luta, de trabalho, nesta construção de realmente fazer o bem a muitas e tantas pessoas. Realizar a inauguração deste posto, nesse tempo ainda de pandemia, de tantos desempregos e saber que aqui soma tantos irmãos e irmãs que começam a trabalhar, para nós é uma alegria muito grande. Por isso, Cristina, família, o nosso agradecimento a vocês por mais um passo, podendo aí oferecer trabalho a muitos irmãos desempregados, neste tempo crucial de pandemia. Deus os abençoe, abençoe vossos filhos, aqueles que vão estar mais à frente desse trabalho, que Deus abençoe a Beatriz, a Vitor, que eles realmente sintam o acolhimento da população de Santo Antônio Jesus, Jesus, reconhecendo o bom trabalho e a qualidade do produto que aqui é oferecido. Muito me alegro poder estar somando com o pastor que está aqui conosco, o pastor Sávio. Comigo ele vai estar também concedendo esta bênção. E a bênção não existe aqui mais ou menos, padre, pastor, mas a bênção que realmente vem de Deus. Esta bênção que tem a intenção maior, pedir a Deus que abençoe esta família, que abençoe todos os que aqui trabalham, que abençoe todos aqueles que passarão por aqui, fazendo realmente acontecer este serviço. Peço então ao Senhor uma bênção toda especial, para que Deus derrame sua graça, sua bênção e proteja. Dia de festa aqui em Santo Antônio, né? Ah, com certeza. Você vê aí, Marcão, você pode ver aí que o posto, está um posto de primeira linha, está no local que o trânsito está fluindo normalmente, os estudos foram feitos, tiveram as contrapartidas que o empresário teve que fazer, como alteração de alguns retornos, criou uma pracinha aqui com a mesinha de concreto, com o pergolado, com o banco de concreto. Então a gente verifica que Santo Antônio hoje está com a cara de cidade grande. Muito bem. Obrigado, secretário. Sua presença lá também no Voz da Bahia, qualquer hora dessa. A gente marca. Pode me ligar que a gente combina, viu? Um abraço. Grande abraço também, presidente. Chega aqui, presidente. Presidente Chico também aqui presente, também a família. E hoje é um dia de festa, né, Chico? É um motivo de alegria. Todos nós, Santo Antônio Jesus, ver a rede São Jorge, um empreendimento muito grande. A gente quer dizer, nosso amigo, é, Gil e Cristina, acreditar em nossa cidade. É mais um posto de combustível aberto aqui, num momento difícil da pandemia, e traz emprego e renda para Santo Antônio. Aqui era um casebre, a casa antiga, a casa velha, e embelezou, criou praticamente um cartão postal de nossa cidade, atraindo, mostrando o potencial. Fez o investimento ao poste, ao nível da capital do Recopa. Então, parabéns aos empresários, deseja a eles, Boaz, que esse empreendimento venha com sucesso, e que a população possa usufruir bastante nesse espaço. Muito bem, um abraço para você, Chico. Bom TV, bom e bom revela, viu? Valeu, irmão. Um grande abraço aqui também, é casazinho. Aqui hoje também, né? Dia de festa hoje, né? Hoje, Marco, é com grande alegria que nós recebemos esse empreendimento aqui, Santo Antônio Jesus. Então, só temos a agradecer e louvar e pedir a Deus para que os empresários tenham força e coragem para fazer o empreendimento desse como o Dio e Família. Um obrigado a você e a Santo Antônio Jesus está de parabéns. Muito querido por nós aqui também, aqui hoje, dia de festa aqui no poste São Jorge, aqui em Santo Antônio Jesus. Aqui também, claro, tem que falar que ferro aqui também na área. Dia de festa hoje, hoje é um dia de alegria, né? É, é muita alegria aqui para a nossa cidade ter um empresário desse que veio da cidade vizinha, se instalou em Santo Antônio e até agora só trouxe benefício para a cidade. A exemplo é que ele está no terceiro posto, em caminho do quarto posto. Então, é uma pessoa, um empreendedor de coragem, que traz emprego para Santo Antônio, traz melhorias até para a via pública, como nós vemos aqui. Se alongou aqui o retorno, hoje está sem engarrafamento. Nós estamos aqui em uma inauguração dessa, vê que não tem trânsito nenhum aí, congestionado. Isso mostra que foi uma obra muito bem planejada, muito bem plançada. E esse empreendedor, esse empresário, meu amigo Dio, está de parabéns por isso. Precisamos de empresário, assim, que venha com essa coragem para melhor para o São Antônio, para dar melhor emprego, dar qualidade de vida a todo mundo. Parabéns, Dio, parabéns a você e a sua família, parabéns a quem vai ficar em direção. Que Deus abençoe a toda essa família. Isso aqui é querido também por nós, né, velhinha? Muito querido aqui no porta-bair aqui. Vamos mostrar aqui o pastor aqui, o pastor sábio aqui. As pessoas que estão sendo abençoadas, serão abençoadas e também abençoarão outros, devem compreender que acima de tudo nós temos um Deus. Acima de tudo nós temos um Senhor, Criador dos céus e da terra. Criador de tudo que nós vemos. Porque as coisas passam, os projetos passam, mas as pessoas permanecem. E quem permanece, busca estar na presença de Deus, permanece para sempre. Muito além desta vida. Com alegria, nós louvamos a Deus pela família, por este momento especial. E queremos dizer que vocês são, de fato, guerreiros e têm uma visão muito importante de ajudar, de contribuir para o salário, renda, para o sustento de tantas famílias aqui. Imagine quantas famílias estão sendo abençoadas com este empreendimento. E nós sabemos que este espaço, como o padre falou, este espaço será um espaço de bênção para muitas pessoas. Nós oramos para que esteja um espaço de paz, de harmonia, de realizações pessoais, profissionais. Para que haja prosperidade na vida de todos que trabalham aqui. Para que também o combustível aqui fornecido abençoe outras pessoas, salve vidas. Estejam ajudando pessoas a chegar a mais distantes lugares. Porque, sim, o combustível, ele leva as pessoas de um ponto a outro. E faz parte, hoje, da nossa vida, da nossa rotina, este veículo, este transporte, que nós somos privilegiados por nascer num tempo, numa geração, onde podemos nos transportar de locais para outro de uma forma tão rápida. E tudo, tendo a visão do olhar do bem e nunca do mal, tudo deve cooperar para que o nome do Senhor seja exaltado. Por isso, nós vamos orar. E, continuando nessa cerimônia especial de inauguração, juntamente com o padre Valmiro, nós louvamos a Deus e pedimos que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de todos. os colaboradores possam realizar os seus projetos de vida, estejam juntos com a diretoria desta empresa e também os clientes e todos aqueles fornecedores estejam juntos nessa cadeia para que haja, de fato, uma boa prestação de serviço para a sociedade de Santo Antônio de Jesus e toda a região. Parabéns ao seu Jurandir, Cristina, os filhos. Parabéns a esta família empreendedora. Que Deus continue abençoando vocês e que Deus abençoe cada um dos colaboradores, cada uma das pessoas que estão direta ou indiretamente envolvidos nesse projeto. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui. e diante desta inauguração, nós queremos colocar as nossas vidas e pedir as Tuas bênçãos, Senhor. Derrama das Tuas bênçãos sobre este local, sobre as pessoas que aqui vão trabalhar, as pessoas que aqui vão adentrar. Tudo, ó Pai, colabore para que haja uma boa prestação de serviço e que o Senhor esteja cuidando, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo, ó Pai, também prosperidade para a vida de todos que estejam envolvidos nesse projeto. Acima de tudo, que nós possamos reconhecer que tudo pertence ao Senhor, que as nossas vidas estão em Tuas mãos. É com a Tua bênção que nós abençoamos mais essa unidade do posto de São Jorge, abençoamos os proprietários, abençoamos os filhos, os familiares, os funcionários, fornecedores e clientes. Pedimos a Tua bênção e oramos e entregamos esta unidade na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Parabéns por esta inauguração. Deus abençoe. Muito bem, pastor Sávio aqui também. Erivaldo Contendesco. Eri, ele festa hoje, né, Eri? Você viu como muda o município, né? Criação, geração de emprego, renda. Santo Antônio de Jesus precisa do empreendedor desse posto para poder gerar renda. E isso depois de uma Covid faz uma grande diferença, Amarco. O município precisa, e você vê, tudo aqui é a responsabilidade do empreendedor. E da gestão, geração de emprego. Olha quantos funcionários do posto, da farmácia, garções, tudo isso movimenta o município. Isso é muito bom. Obrigado, Eri. Um grande abraço para você, Eri. Bom te ver, ó. Olha só, hein. O pessoal, ó. O pessoal que está aqui presente também, ó. O pessoal que está todo aqui também, trabalhando aqui. Olha só, toda a turma aqui do posto São Jorge. 5,99 o combustível no posto São Jorge. 5,99 o combustível, hein. 4, 5,9. Aqui, 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 velho. Vamos lá, hein. Vamos lá. Posto São Jorge ao vivo. Tudo certo aí. Família Lasso vai inaugurar aqui agora. Ainda vida. Pronto. Vamos lá. Aê, a gente inaugurou a gente. Inaugurando o posto São Jorge aqui, Santo Antônio de Jesus. Mais um, a inauguração. 5,99. 9,00 vai lá trabalhar o povo, viu. 5,99 aqui o povo. Tome seu tanque, lembra aí. Os dois, os dois, os dois, os dois, os dois, o dois. Embreitou tudo. O Brasil é o Brasil! 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 O Brasil é o Brasil!